Quando eu olho no espelho, tô gostando do que eu vejo Tô gostando mais e mais e mais e mais e mais mim Mais bonita, mais contente, eu mudei completamente Deve ser o seu sorriso bem que me deixa assim A gente se conheceu meio do nada Mas foi tão forte e não deu pra controlar E quando a gente se deu na madrugada Me deixou desamandar Que isso, gente? Aí não tem condição de eu fazer isso